E aí pessoal, pois é, tava desenhado que acontecia algo assim né, tava por acontecer a qualquer momento, a goleada pro Fortaleza já tinha sido assim um sinal de que as coisas não estão indo bem. A diretoria tentou, fez uma nova reunião, os jogadores se reuniram entre eles com a comissão técnica, definiram que vão mudar a forma de jogar, o primeiro tempo do Inter foi legal né, incrível, o Inter perde um monte de gols, a dificuldade, são seis jogos agora, foi no meu aniversário, 20 de maio, aquele jogo contra a Olímpia, o último gol com bola rolando que o Inter fez, depois é só gol de bola parada, o de hoje também, de hoje, de ontem né, o gol contra o Vitória, o gol do Johnny também, origem, bola parada, cruzamento, Edenilson, bola do lado, cuesta cruz, pá, Johnny de cabeça. Mas é só o Inter não sabe jogar, não sabe fazer um gol e e no jogo contra o Vitória, o primeiro tempo construiu né, fez um sistema de jogo diferente né, uma saída de jogo com o Johnny afundando entre os zagueiros, mas não ele fazendo a saída com a bola dominada, e sim o Edenilson à frente deles né, uma espécie de losango defensivo com o Patrick e o Tyson mais à frente, Yuri Alberto e Galhardo e o time fluiu, construiu, teve situações, mas é impressionante o despreparo emocional que tem o time no Internacional, despreparo físico, tudo uma coisa é consequência da outra, qualquer coisa que saia do roteiro que não esteja mais dando certo, o time afunda. E aí tu vê o que as coisas, como é que nada é por acaso né, nada é por acaso, Pedro Henrique levou o primeiro amarelo completamente bobo, e aí leva o segundo da mesma forma com que ele foi expulso lá no jogo do Fortaleza. E aí, como é que faz um negócio desse? Eu tô achando que quando o zagueiro leva cartão amarelo e ainda é primeiro tempo, eu sou treinador diante do que eu tô vendo e tantas repetições, dá pra fazer cinco trocas, eu troco meu, tinha o Lucas Ribeiro, já tinha trocado no intervalo, já troca, o guri é estável né, e ainda já tinha amarelo, troca, mas tudo bem, não trocaram e tal né, não dá pra botar só a culpa nele, mas ele é culpado sim também, porque ele mudou o ambiente, é o que eu tô dizendo, tem que tá tudo dentro do roteiro, tem que tá tudo dentro do roteiro, criar situações de fazer o gol, primeiro, no roteiro do Inter, ele não consegue fazer o gol, então já é um drama, e aí não sai o gol, não sai o gol, e aí daqui a pouco, tu tem o teu zagueiro expulso, fica com um a menos, com oito minutos, tem todo segundo tempo pra jogar, e hoje a gente sabe o quanto é físico o futebol. Bom, aí o time já desconcentrou, teve que baixar as linhas pra ter fôlego né, dobrar a marcação, essa coisa toda, correr mais do que tava fazendo antes, então baixou as linhas. E aí, como é que faz? O Vitória veio, veio e daí saiu o gol. Bom, saiu o gol, o time desmanchou emocionalmente. Saiu o gol um minuto depois, quase que entrega e toma outro. E aí conseguiu reagir, teve o gol de empate, bola parada, a gente referiu, e aí é inacreditável, porque faz o gol e não dá um minuto, não consegue segurar a vantagem um minuto, vai lá e puf, toma o gol. E depois toma mais o terceiro, pra mim com falha, o Daniel pra mim falhou naquele gol, no primeiro gol né, o gol aquele que é o chute, pra mim é uma bola totalmente defensável. O segundo gol, aquele chute fora da área, não, aquele é mais complicado, mas o primeiro pra mim é uma bola absolutamente defensável, mas também não vou escolher o Pedro, antes era o Zé Gabriel, agora é o Pedro Henrique, ou é o Daniel, dá pra culpar todo mundo, dá pra escolher o jogador, ninguém tá jogando nada. Mas esse time que não tá jogando nada, ou esse grupo que não tá jogando nada, há pouco tempo foi vice-campeão brasileiro, é tão ruim assim esse time? Ou deixaram ele ruim? Eu acho que o Inter troca de treinador agora antes de domingo, pela entrevista do presidente já tá muito claro que, pô, se não viram até agora, que não é o treinador, o cara pode ter boas ideias, mas ele não tá pronto, ele não consegue comandar o grupo, o Inter tá totalmente perdido, desarticulado, os jogadores fizeram uma reunião pra decidir como vão jogar, pra ver se consegue, né, de uma hora pra outra voltar a jogar e se sentirem melhor, três meses depois do Ramírez tá aí. Então tá muito claro, é irresponsabilidade não mudar o treinador agora, é brincar com os interesses do clube. Eu tenho convicção pelo que ouvi do presidente Alessandro Barcelos, que o Inter troca de treinador, eu não sei quem vai trazer, não sei, né, é uma pena que isso tá acontecendo, é uma pena, mas isso não significa rasgar o projeto inicial. Se o projeto inicial de um time protagonista, um time que proponha mais o jogo do que fique se defendendo, ok, persegue isso, mas fazendo um time legal, fazendo um time organizado, que ataque, que se defenda, o time do Inter hoje se defende mal e não sabe atacar, não faz gol, não tem nada. O time do Inter hoje não persegue o projeto da diretoria, por isso que tem que mudar, por isso, já perdeu o gauchão, agora tá fora da Copa do Brasil, largou no Brasileirão, tomando goleada no Fortaleza, empatando em casa pro esporte, e aí? Não tem mais do que esperar, né, não tem mais do que esperar. Vai mudar de técnico, sim, o Internacional, só tô aguardando aí o anúncio oficial, tá bem, gente? Valeu, se vem até aqui, curtiu, dá aquele likezinho, não te esquece de inscrever no canal, né, compartilha, vira os amigos, né, pra curtirem aqui o canal, quanto mais inscrição tiver, ativa aí as notificações, né, a família agradece, valeu? Um abraço, gente, vamos aguardar aí os próximos episódios do que vai acontecer no Internacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho